Internacional da Mulher, eu estou felicíssima porque as mulheres estão comparecendo em massa e isso é muito gratificante para mim, para todos nós da prefeitura. Hoje, 8 de março, comemorando o Dia Internacional da Mulher. Como você falou, é um dia simbólico, porque na verdade todos os dias do ano teriam que ser comemorativos à mulher. Oi Mária, um bom dia a todos. Mária, eu sempre falo que o Dia Internacional da Mulher, que não seja só um dia, é simbolismo do dia 8, não seja só de palavras bonitas, de mensagens bonitas, mas que seja, como é um símbolo de força, porque foi uma vitória lá atrás. Então assim, gente, vamos fazer com que o dia 8, cada dia que passe, a cada ano, seja adquirido mais realmente o direito da mulher, o respeito da mulher, a segurança para a mulher. A gente está sempre desenvolvendo esse tema, a gente vai abordar o autoconhecimento, o autocontrole, o autocuidado, o gerenciamento das suas emoções, a maneira de você perceber uma situação, é sempre trabalhando o autocuidado. Eu que agradeço, Mária, a todos e sempre a gente está aqui na comunicação, falando com todos da nossa região, dizer da nossa alegria, da nossa satisfação de estar nesse dia simbólico para nós mulheres, falando e refletindo sobre as nossas conquistas, sobre os avanços nos locais ocupados pela mulher, na sociedade como um todo, na política, na vida pública. Muito obrigada, nós estamos durante todo esse mês de março, percorrendo as cidades do sertão pernambucano, junto com o nosso ônibus da polícia civil, nossa delegacia móvel, fazendo instruções, palestras, ações preventivas, conversando e nos aproximando da população para orientar a população em diversos sentidos, explicando quais são os tipos de violência doméstica, como fazer para denunciar, como fazer para pedir uma medida protetiva. No município, aqui, fazendo essa ação, nós viemos com o intuito de chamar a atenção da população, da sociedade como um todo, para esse enfrentamento, sobre essa temática. E também estamos reunindo os policiais para capacitar, para falar sobre a importância do acolhimento das vítimas nas unidades policiais. Tanto delegacias especializadas ou não, nós temos um procedimento operacional padrão para o atendimento dessas vítimas, o correto acolhimento delas para o sucesso dos procedimentos. Eu sou Beatriz Lopes, eu tenho 18 anos, comecei no handebol aos meus 11, 12 anos. Então, quando meu tio veio para Araripina treinar algumas meninas, eu decidi voltar a jogar handebol. E eu sabia da história das minhas primas, que elas conseguiram uma bolsa de faculdade 100% em Teresina, na Unifaz. Então, como eu sabia apenas por cima sobre a história delas para conseguir a faculdade, ele chegou aqui e me contou mais profundamente. E depois houve a pandemia e os problemas de saúde, então tivemos que parar. Tivemos mais táticas de jogos, conhecemos pessoas novas de jogos. E teve a pandemia, aí a gente parou por questão de saúde, voltou em 2002 mesmo. E vamos participar de novo. Comecei no handebol entre os 10 aos 12 anos com o professor Murilo. A gente começou com uma pequena recriação, com uma dinâmicazinha. Depois que ele viu que eu me apaixonei pelo esporte, eu comecei como goleira. Aí a gente deu uma pausa porque a gente não tinha treinador. Aí depois que a gente entrou no ensino médio, a gente conheceu o Léo. E foi nosso treinador até um pouco antes da pandemia. Muito obrigado, Mayra. Sejam todos cumprimentados, eu não sei que horário vocês vão estar assistindo, né? Mas eu me chamo Bibo Itiu, sou de Fortaleza, Ceará. Represento o grupo Perfect Style Crew e Bomber Crew, original Bomber Crew de Piauí. E estou aqui para contar um pouco da minha história para vocês. Idosos. Na verdade, um público que foi mais assim por curiosidade, para conhecer o movimento urbano do hip hop e que realmente se apaixonou. Então assim, o evento em si foi um sucesso. A gente só tem que agradecer a participação da população, ao prefeito Raimundo Pimentel por aqui. Eu que agradeço, Mayra, a você, a TV Araripe, em nome de Elisa, a todos que fazem esse programa que tem levado a mensagem positiva para todo o Araripe. Nós aqui estamos preparando uma semana repleta de homenagem à mulher, né? Capacitando concursos, oficinas. E a gente vai fechar com chave de ouro, o mês da mulher, que todo dia é dia da mulher. Mas a gente espera que a gente possa retribuir a sociedade araripina e elevar o texto das mulheres que tanto merecem. Então hoje a gente vai começar com atividade laborativa, oficina de laços e o melhor, arrancar de casa um delas esse amorzão que tem dentro delas, que faz transbordar da alegria e de felicidade. Então, ser mulher é um ser especial. O jogo classificatório que terá duas equipes em quadra, a nona CIPM de Araripina e a sétima BPM de Ouricurimpe. Boa tarde, é um prazer mais uma vez estar falando com a TV Araripe. Obrigada, Nicole, por ter vindo. Bom, a gente está mais uma vez chamando a atenção da população com relação à campanha de vacinação. Nós temos duas realidades, a realidade da vacina bivalente ou da quinta dose. Então, eu fiz, em conjunto com a secretaria do município, uma sala própria de atendimento para as mulheres. Essa sala, quem atende essa mulher é uma policial feminina. Ela é de 5% e, consequentemente, ela impacta diretamente no bolso de todos os brasileiros. De que forma? Quando o governo determina, através das reuniões do Banco Central, que acontecem de 45 dias, a cada 45 dias, quanto mais alta a taxa Selic, maior serão os juros dos financiamentos e dos empréstimos que são concedidos à população brasileira. Isso, a Marcha da Margarida é uma missão, até agora, mundial. Vai além do Brasil, países da América Latina também participando dessa marcha. É uma ação importante que todas as mulheres, com a CONTAG, com a CUT, com a FETAP, com muitos sindicatos do país inteiro, vão à Brasília em marcha pela luta e pela conquista de demandas e necessidades básicas.